Experiências inovadoras e de sucesso para crianças de 0 a 3 anos estão em discussão entre especialistas da área, técnicos e autoridades do governo. O repórter Adilson Mastelari tem outras informações sobre esse debate da primeira infância. Adilson, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite. Esse encontro foi um encontro entre técnicos do governo federal e também da sociedade civil com a consultora da Organização dos Estados Americanos, a OEA, Gabi Fujimoto. E para falar mais sobre isso, eu vou conversar agora com Ricardo Paes de Barros, que é o subsecretário de Ações Estratégicas da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Foi um encontro para troca de experiências, pode-se dizer assim? É, nesse momento que o governo está pensando em integrar as políticas de atenção integral à primeira infância, a professora Gabi veio no Brasil com o objetivo de, em primeiro lugar, apresentar para a gente quais são as melhores práticas no mundo, de tal maneira que a gente possa incorporar essas lições ao desenho da política brasileira. E, por outro lado, a gente reconhecendo que em vários municípios brasileiros e vários estados brasileiros têm desenvolvido políticas muito criativas, nós convidamos esses estados e esses municípios para apresentar essas políticas mais locais, estaduais. E aí a doutora Gabi Fujimoto comentou e mostrou em que medida essas políticas poderiam ser aprimoradas, melhoradas. Agora, acho que é importante a gente relembrar para os nossos telespectadores quais são esses principais programas voltados para a primeira infância que são do programa do governo brasileiro. O Brasil tem grandes políticas voltadas para a primeira infância, quer dizer, na área de saúde, a gente tem toda a estratégia de saúde da família, agora complementada com a rede Cegonha. Na área da assistência social, a gente tem desde o Bolsa Família até todo o sistema baseado nos SUAS e nos centros referentes da assistência social. E na parte de educação infantil, a gente tem grandes programas como o pró-infantil, pró-infância, entre outros. E essas discussões continuam nesta quarta-feira? É, amanhã nós vamos fazer uma reunião dos técnicos do governo com a doutora Gabi Fujimoto com o objetivo de apresentar para elas o que nós estamos pensando em termos de unificação e de integração das políticas brasileiras na área de primeira infância e pegar dela as reações e as sugestões para melhorar essa proposta. Ela já tem algum conhecimento desses programas? A professora Gabi Fujimoto tem grande experiência em acompanhar essas políticas no mundo, em particular na América do Sul e no Brasil.